Sonic Rangers é um jogo que está vindo logo logo em 2022, porém, até lá teremos muitas teorias e mistérios. Agora, recentemente, tivemos dois supostos vazamentos sobre o game. E quer saber quais são esses novos vazamentos? Então, fique comigo depois da intro! O que é isso? Não dá para saber se essas informações são verdadeiras ou não são? Então, nesse vídeo, lá no final, a gente vai debater sobre esses dois vazamentos. Esses dois vazamentos estão dentro de um único post feito no fórum 4chan, né? Que é onde estão todos os supostos vazamentos de diversos games de outras franquias, de outras empresas. E, supostamente, um funcionário da SEGA teria revelado informações importantes. Portanto, vamos ler todas as informações dadas pelo vazamento. Mas, claro que, antes de tudo, deixe o seu likezão aí embaixo, galera. Porque o seu like vai estar ajudando a aumentar o alcance desse vídeo, né? Então, muito obrigado aí de coração. Então, vamos nessas enrolações. Bom, estamos aqui no fórum 4chan aqui, ó. Onde temos aqui o relato de um suposto funcionário da SEGA, né? Que publicou esses dois vazamentos que... Um, conta as novidades sobre o jogo do Sonic, o novo jogo do Sonic, o Sonic Rangers. E uma imagem, que já já a gente vai falar sobre essa imagem. Portanto, vamos ler aqui. Eu testei o Sonic Rangers em fevereiro. Havia alguns bugs aqui e ali, porém, havia uma pedra muito estranha que quebraria a câmera se você entrasse nela. Mas, fora isso, parecia um jogo bastante sólido. Não consegui jogar o jogo inteiro, mas consegui ver algumas coisas. O jogo é principalmente de mundo aberto. A área de mundo aberto me lembra um mundo em Bowser's Fury, onde ilhas são desbloqueadas conforme você avança. Mas as ilhas são muito maiores aqui. Existem sete ilhas e você pode desbloquear cada ilha ao obter uma esmeralda do caos. As esmeraldas realmente fazem algo neste jogo. Dão poderes ao Sonic, como as joias do Sonic 2006, mas menos quebradas. Eu ganhei três esmeraldas antes de parar, que são verde, vermelha e roxa. A esmeralda verde deu ao Sonic um escudo temporário. A esmeralda vermelha tornou o Sonic temporariamente invulnerável ao fogo. Eu não consegui ver o que a Purple Emerald, a esmeralda roxa, fez porque a demo terminou quando eu coletei. As esmeraldas têm um sistema de resfriamento. Existem também estágios de boost. Para acessar, esse Sonic deve correr uma velocidade incrível e pular em um portal. A imagem fornecida é da pequena cutscene que toca cada vez que o Sonic encontra um portal. Existem três fases por ilha e cada fase tem 4 a 5 minutos de duração. E eles são realmente muito divertidos de jogar em comparação com a faça que era Forces. A história não foi muito revelada, com medo de vazamentos, mas pelo que eu vi, não teremos a presença de Eggman. Tails foi sequestrado. Além de Sonic mencionando Shadow, uma vez que não há menções de quaisquer outros personagens. Aleatoriamente, na área de mundo aberto, o tema da Batalha de Infinity começava a tocar. Mas ele não estava lá, e a música desaparecia após 30 segundos. A comédia de Sonic é incrivelmente sem graça. Você poderia mudar a aparência de Sonic? Ele poderia usar seus sapatos de sabonete, roupa de riders, pulseira de chip, luvas, sapatos recoloridos. Eu acho que você poderia desbloquear mais. Rangers definitivamente tem potencial para ser o melhor jogo do Sonic em anos. E outro vazamento foi uma foto da suposta gameplay dessa demo de Sonic Rangers que está aparecendo aí na tela agora. O Sonic está correndo em direção a alguma coisa e tem um diálogo na tela que de primeira não dá pra ler. Mas enfim, essa é a foto. Bom, agora vamos falar aqui sobre cada um desses dois vazamentos. Basicamente, ele acabou repetindo informações de outros vazamentos que já tivemos, né? Depois que o Sonic Rangers foi anunciado pela SEGA. Como o mundo ser aberto. E também já falei desse vazamento do mundo aberto em um vídeo que vai estar no card logo acima, beleza? E também podemos perceber que as Esmeraldas do Caos voltaram a ter importância na franquia do Sonic. Principalmente que dá para perceber que elas ganharam um power up e que dão poderes ao Sonic. E foi mencionado que o Sonic será incrivelmente sem graça no jogo. O que eu não acho fake, tá? Porque as piadas do Sonic não são boas, tá? Mas sem ofensas a quem gosta das piadas de Sonic. Sonic também poderá ser customizado com várias roupas. E um detalhe interessante é o bracelete do chip estar presente no game. O que dá mais força para ele voltar no novo jogo do Sonic. Principalmente também pela presença de elementos que vieram justamente de Sonic Unleashed. Outra coisa que dá para notar é que o Eggman não está presente no jogo. E também, Infinity provavelmente também não estará presente no jogo. Então a gente não sabe quem será o vilão desse jogo. Porém, o mais estranho disso tudo é que a música dele começa a tocar a cada 30 segundos. E eu acho que essa música só começa a tocar quando o Sonic usa os poderes da Phantom Ruby, né? Que eu também já falei, né? Da Phantom Ruby em um vídeo que vai estar logo no card aí, logo acima. Então, basicamente são os recursos que nós teremos em Sonic Rangers, supostamente. E bom, galera, podemos perceber que no outro vazamento tem uma imagem do Sonic correndo e logo abaixo um diálogo. Porém, tem muita cara de ser fake e eu vou dizer o porquê é fake. Vamos começar com essa postagem no Twitter, feito pelo usuário Dante, que mostrou o mesmo modelo do Sonic que foi usado nessa imagem. Como está aparecendo aí na tela para vocês. E para quem não sabe, esse modelo é daquele jogo das Olimpíadas de Sonic, que inclusive foi até usado no Tóquio 2020. E outra prova que reforça que seja fake é que o diálogo logo ali embaixo é um diálogo que foi tirado de Sonic Forces lá na fase de Lost Valley, que é exatamente essa cena que vai aparecer aí agora. Nós não temos tempo para perder. É melhor tirar as coisas ou não. Então, aqui já temos muitas evidências que essa imagem seja fake. Mas, e vocês? O que vocês acharam desses dois vazamentos? Vocês acreditam que a imagem não é fake? Ou vocês acreditam que esses realmente serão os recursos de Sonic Rangers? Então, deixe aí nos comentários e bora debater. Beleza? Então, basicamente, as Esmeraldas do Caos vão ter algumas modificações em questão de poder. Vão dar poderes novos ao Sonic. Eles vão ter poderes novos para variar as habilidades de Sonic. O que deixa evidente a árvore de habilidade de Sonic, que foi descrito lá naquele vazamento de quando saiu o teaser de Sonic Rangers. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreva no canal para você receber vídeos novos sobre o universo Sonic. Não só o universo Sonic, mas como também o universo dos games. Eu publiquei um vídeo sobre os SCPs mais perigosos do mundo, né? 5 deles, que vai estar no card logo acima. E é isso aí, galera. Eu sou o Prezerox e... Falou! Tchau, tchau, tchau!